Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Dia 31 de maio, vamos meditar Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele demonstrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu sem nada, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação Eu gostaria de dividir o Magnífica hoje em três partes. Na primeira parte, Maria glorifica a Deus. Na segunda parte, ela destaca a predileção de Deus pelos humildes. E na terceira parte desse Magnífica, Maria mostra que Deus socorre o seu povo. Então, na primeira parte, Maria disse A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Maria, em primeiro lugar, ela glorifica a Deus. Veja que em nenhum momento ela glorifica a si mesmo. A gente não vê Maria dizendo Eu sou a melhor. Deus, ela não se exalta. Maria exalta a Deus. Maria glorifica a Deus. Maria adora a Deus. Maria sabe que tudo que está acontecendo na vida dela é para a glória de Deus. Ela entende que não é para a glória dela, não é para a exaltação dela, mas é para a glória de Deus. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor. Veja, ela é sempre voltada para Deus. É uma alma voltada para Deus. É uma alma que engrandece a Deus. Ela reconhece, minha gente, que tudo é graça. O anjo já havia dito para ela, encontraste graça, Maria. Ela entende isso. Tudo é graça de Deus. Ela exalta o amor e a misericórdia de Deus. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Ela exalta o amor de Deus. Ela exalta a misericórdia de Deus. Essa é a primeira parte do Magnífico. Maria glorifica a Deus. Maria exalta o amor e a misericórdia de Deus. Ela entende que tudo é graça. Maria destaca a predileção do Senhor pelos humildes. Eleva os humildes e derruba os poderosos. Isso é lindo. No Magnífico é revelado que o Senhor resiste aos soberbos. Dispersou os soberbos. Resiste aos soberbos. Deus é aquele que resiste. Deus é aquele que não se aproxima de gente soberba. Deus é aquele que rejeita a gente soberba. Por quê? Porque o soberbo não precisa de Deus. Não é que Deus ignora essas pessoas. É porque essas pessoas ignoram a Deus. Um soberbo não precisa de Deus. O soberbo é aquela pessoa que basta ser a si mesmo. Veja, Nossa Senhora está dizendo. Ele resiste aos soberbos, mas eleva os humildes. E ela está exultando a humildade. Porque a humildade está destruindo o orgulho de Satanás. E por fim, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. No terceira parte do Magnífico, Maria diz que Deus socorreu o seu povo. Sim, porque nós precisávamos de socorro. Nós estávamos escravos do demônio e nós recebemos um socorro de Deus. E este socorro aconteceu por misericórdia. Misericórdia. Que lindo isso. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Por misericórdia nós fomos visitados por Deus. Por misericórdia nós fomos socorridos por Deus. Então, que lindo. Na primeira parte do Magnífico, ela glorifica Deus. Na segunda parte do Magnífico, ela entende que Deus vai ao encontro dos humildes. Que Deus eleva os humildes e derruba os poderosos. Derruba os orgulhosos. E na terceira parte, Maria diz que nós, ela reconhece o socorro de Deus a Israel, ao povo de Deus. Deus socorre o seu povo. E Deus socorre o seu povo por misericórdia. Como Maria, aprendamos a glorificar a Deus, a sermos humildes e a entender que Deus nos socorreu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.